A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou o trancamento da investigação contra duas advogadas que gravaram sem autorização o depoimento de um cliente no procedimento que apura a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em setembro de 2020, as advogadas acompanharam o cliente em um depoimento no procedimento investigativo do Ministério Público do Rio de Janeiro, que apura o duplo homicídio. Elas gravaram o ato em equipamento próprio. Em dezembro, foi realizada busca e apreensão na residência e no escritório delas, ocasião em que foram informadas de um procedimento investigativo instaurado no Ministério Público para apurar a suposta realização de escuta ambiental, delito tipificado na Lei nº 9.296, de 1996. Ao STJ, as duas profissionais alegaram a tipicidade da conduta, tendo em vista que a gravação do depoimento do cliente estaria em conformidade com o Código de Processo Civil. Para o relator do caso, o ministro Joel Ilan Passiornik, houve abuso de autoridade na instauração do procedimento investigativo do MP contra as advogadas, pois, embora a gravação não autorizada não seja ética e moralmente louvável, a realização, no caso, não foi legal, muito menos criminosa. O ministro destacou que a realização da gravação em oitiva formal de assistido, oficial e notoriamente registrada em sistema audiovisual pela autoridade administrativa responsável pelo ato, é legalmente permitida pelo Código de Processo Civil, independentemente de prévia autorização da autoridade incumbida da presidência do ato. De acordo com o relator, a gravação realizada pelo Ministério Público já deveria ter sido integralmente disponibilizada às advogadas. Portanto, não haveria sentido lógico em responsabilizá-las. A quinta turma, então, por unanimidade, concedeu habeas corpus para trancar a investigação. Com a decisão, o colegiado anulou todos os atos de investigação e os atos judiciais requeridos no procedimento. Inclusive, a operação de busca e apreensão realizada nas residências e no escritório das advogadas, as quais deverão ser restituídos os bens ilegalmente apreendidos.